Foi Travando, cara Perdei agora Feche Fiz bosta Fiz bosta Machado Machado tem que ir lá Cuidado Espera vai dar ner Percebe Dois pra fora Esses dois tinham que ser pra frente Vem que tá ele Tá dando drogas pra diagonal Provavelmente vai É Pula drogas Provavelmente vai fazer isso Não deveria ter feito Vai dar drogas Vou dar drogas Opa Morreu Quero pegar a arma Deve ter esse dois Pra esquerda e pra baixo Ou pra diagonal Pra baixo Tá dando drogas A Tá dando drogas Pra baixo Não Vou atacar o... 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 a... a... E couve-lhe Deve ter lançamento ali Morreu Put Se páder de light Light se pá pega Vai pra cima E Ser Tenta Faz o bagulho Vai vir meu recuva Não deu Salve Jellyfish Bear Como cê tá mano Muito obrigado por seguir Eu sei lá mano Não tô Vim jogar muito ranqueada Duro não Tô testando os negócios Novos aqui Eu sou muito ruim Dois e dois aqui Dois e dois aqui Dois e dois aqui Eu sou um pneu Que rapaz do céu É crime É só o crime do crime aqui Pode ser Pode ser Então Deixa eu jogar mais uma aqui Eu já te passo a salve Pode ser Deixa eu ver como que tá os bagulhos Calma meu amigo Calma calma Estratégia aqui Quero testar um negócio Quero testar um negócio O cara ganhou de mim Antes de eu começar lá Pra você ter que ganhar Que pariu Eu tô com fome Eu acabei de comer Gordo Meu irmão Essa porra de leg Que porra é essa? Davizinho Davizinho Wave É assim que se fala? Davizinho Wave Muito obrigado por seguir Salve mano Você tá Eu tô tomando pau Vai vir recover? Não, não vai vir não Vem cá Quase Mercer Vai recover Quase Ainda vivo Ainda vivo É vivo não É rapaz do seu Eu sou um Horrível Eu deveria ter feito um bagulho Vou deitar ele Vou jogar devagarzinho Devagarinho Oh 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 Uh 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 Eita Eita fudeu Calma Tem melhor space Rapaz do seu O 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 Eu já sei o que ele tá fazendo, ele espera eu atacar, ele dá um wake up aí, é, é Exatamente isso, eu tenho que fazer um bait, back dash, eu vou fazer isso aqui, isso aqui, dói, dói de parado, rapaz do céu, torro meu velho Ele vai ter que dar recuo, eu não volto mais não, ele volto assim, there, morreu, vou esperar ele, vem aqui, ele dá esse spot doge, ele quer pegar o aluno de light Vou botar um wake up Aqui ele vai vim É defeito, um nerf lá velho Aqui Puta, ele podia ter me matado ali, mas ele não matou Uh, morreu Calculei, calculei Vou ser um sovaco velho Vou ser um sovaco velho Vou esperar velho Puta foda Tem que treinar Tem que treinar Vou um pouco mais rápido Tem que fazer isso aqui Tem que treinar 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 Quando eu acertei ele vai dar um 2 para baixo, não, nem 2, é 2 para baixo, errou, recupero, ... As plataformas é aqui, tem que usar as plataformas aqui. Vem, vem vem! Não, 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 ah meu teto! Sou um líder de clãs semi-profissional de Brawlhawk. Peraí, não li o resto. Ai, cara! Ai, cara! Ai, já sei o que ele tá fazendo. Morreu. E fui vendo que você joga, e vi que você joga bem. E não é nada, não é muito óbvio. Ia te fazer um convite pra entrar no clãs. Tá... Ai, cara! Perdão! O clã tem um servidor 100% configurado para membro. Qual o nome do clã aí? Talvez eu conheça. Se quiser entrar no Discord, que eu tenho na hora da descrição aí. E aí ele tá Acho que eu já ouvi falar disso daí Ele não vai conseguir voltar Onde ele vai ser Morre Aparece Tem que treinar mais Deve ter 4 cards Opa Ai meu Deus eu não vi quem que seguiu Pera aí Romeu Romeu Pinto 2723 Muito obrigado Muito obrigado Pela forma Vamos setar Pedro Obedientes Depois eu vejo lá Descobre Falou Eu não vi se ele deu 2 Mas ele recua Ele é arco né velho Arco Você pode Dar um desce pra trás E azariel ainda Tá Quase que eu acerto Vai dar GP Sabia Você tem que treinar movimentação Movimentação é É como você ganha Você pode controlar seu boneco Você sabe onde seu boneco vai estar Lendo mais Você pode saber Se você vai tomar hit Ou não Tipo eu sei que o cara Vai vir com delight Eu não posso avançar Com sed light Mas eu posso avançar com IGC sed light No mais é Se você quer chegar rápido no cara Você pode fazer isso aqui Ficar por um dash jump Fast fall Uma dica muito importante Que é a mais importante De todos Quando você perder Você tem que Ver porque você perdeu Se você falar assim Ah Eu perdi porque É lança Mas você tem que ver Por que que é lança Por que o cara faz isso De lança Essas coisas Modo de treino É a melhor coisa Você treina a dash Só pra você ficar Acostumado a fazer Os inputs Ele vai dar No outro por si Não vai não F*** Ele vai dar Eu dar um si Eu sabia Fizeria Óbvio Ai eu não dei Bagulha Aqui ó Essa partida Eu perdi Porque eu não fiz Dash Spot dodge Se eu tivesse feito Dash Spot dodge Eu teria desejado Do delight Do cara Mas eu fiz Cagado Deu morrer Deixa eu mostrar Pra você O modo de treino Aqui Eu gosto de vir No small enigma E simplesmente Para carregar aqui Simplesmente Ficar Andando Aqui Usando Todas Minhas Possibilidades De alimentação Treinando Dash Dash dance Dash fast fall Dash jump Como esse mapa Tem plataforma Pode treinar Nas plataformas Também Dash Nas plataformas Que plataforma Pode ser muito útil Pode treinar Tipo Bater no bot Só Não importa Se você errar Não Você tá Treinando Tudo que você pode Todos os seus recursos Pra se movimentar Esse aqui é muito bom de fritz Dá um dash Na plataforma Pega do outro lado Pocara Isso aqui também Aqui não pega não É eu tô ruim agora Tudo bem Aí foi É assim que se treina É assim que se treina Claro que você também tem que praticar Dentro do jogo Também Porém Prática Real Agora espera a partida Porque ninguém joga rank Essa porcaria Vamos ficar parado Esta coisa nova Eu perdi A 10 Lá Eu perdi A 10 Fíton Da alguma Foda Tá fazendo Aqui Tá pulando Blaster pula Da der Serve 1,2,3,3 Da der Tenta baita Ele Ele que tá me baita Na hora É eu Por ele ter feito um pouquinho melhor O baú Mas eu sigo ele vai pular Retro combo Morreu 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 Nada Onde ele tem ido Deve ter ido atacar Deve ter voltado Aqui também Da ser Estou Estou cagando Estou cagando Estou ruim Deixa eu ver O que eu tenho que fazer Tentar ser mais devagar Estou cagando Para dentro Dele Não sei como vai ser O machado Vai Caralho Tudo bem Tudo bem Tudo bem Verdadeira GP do NASA Que ele é o NASA Morri Trole Já tá me movimentando um pouco melhor Eu não sabia o que ele ia fazer Podia ter lido Ele melhor Eu sabia que ele tava pulando Ele tava de blasters Mas eu não punei direito Se tivesse pulando direito Talvez eu teria Não sei O que ele ia fazer O que ele deu O que ele deu O que ele deu O que é que vai? O que é que vai? Vai, cut. Eu tô trocando aqui, eu peguei a mesa, mas eu não pude estar ruim, vai dar der, ai Eu sei que ele vai vir no server, não sei, não sei não, morreu, o que ele vai fazer agora? Dash? Ele não tá tão agressivo assim Vamos tá nível Hyper, nesse estilo né? Ai meleu Morreu, morreu então mal Eu posso simplesmente dar um dash pra trás, funilho, morreu Ai meu saco, tô com o saco Ah porra Canhão, canhão é foda Não deu O que vai fazer? Tentei fazer o bagulho não O que? Rapaz Tudo bem, tudo bem, tudo bem Brawlhalla Normal Acontece, acontece Não posso mudar, não posso mudar Não posso mudar Eu posso virar E ele não pode voltar Tranquilo Quem precisa de ter 3 stock Quem precisa de 3 stock Oxi Tem que ter criatividade aqui Tem que ter criatividade aqui Uou, uou Deve ter pensado que a gente já dói Tô noção Fica pulando ai, não pula não Vai vim Vai vim ó Secas Vai vim ó, secas Opa 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 Não consigo ver... Esse com Recurioner Prodeidado, eu acho Eu trouxe Ah Os caras... Os caras não vem velho Não é eu que eu não vou né Eu não posso fazer nada Cavalo amigão Eu tô fucking esse cara Tá... Prego lá mesmo Oxi Como tu me achou mesmo? É Sem som? Sem som de jogo O microfone não tá funcionando Tô entendendo O cara me... Oxi, como o cara me achou velho? Oxi, como velho? É... Acho que você não é cego Eu sou cego né velho Eu sou cego, daí eu não consigo enxergar as coisas Uh... Deve ter feito... Coisa... Nair... Nair teria pegado Eu podia ter feito... Boa Ah Uh... O Lynx... O Lynx é agressivo Boa Eu vou só abrir... Vou só beitar ele Aí... Eu trolei Uh... 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 Morreu Foi no campeonato de sugar Você é louco Nair Nair Sabia Sabia Eu sabia Vai é um personagem bom mesmo É um bom Assis dela Bem rápido Pra 2v2 Também ela é muito boa Bem utilizada também Aqui dá pra fazer um steam combo da hora Legal mano Quero fazer um negócio com os stream lags ai mas eu não sei fazer Que Gostou? Mas eu não tomar cuidado Tá bom Certo Mas eu não esperei Não tive paciência nessa partida O cara agressivo tem que ter paciência Por isso que eu perdi Por isso que eu perdi Que é Yumeiko Yumeiko tem Hidex O cara pode ficar spamando sair de Seag Down Seag Down Light Tudo Não importa Não importa Não importa Não importa Tem mais Potem Tem mais Tem mais E aí E aí Tem mais Órion, fodeu... Mentira, fodeu não. Se eu fodeu, se eu jogar mal. Apreta aqui... Tô ajudando, não? Não... Opa, sabia... Tô trocando aqui... Ah... Não deixe de água, não. Me fui agora. Tudo bem, tudo bem. Morreu. Eu trouxe o Sieg de Spear, fode pra cara aí. Paciência, paciência. Vai atacar... Morreu. Aham! Vou pegar a Orbe e jogar de Orbe. Desespera um pouco, será? Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Pô, eu tô... Cagando os Inputs, velho. Morreu. Eu quero dar o vídeo de Itamar. Nem fui. O teclado tá falhando. Cadê meu mouse? Cadê o meu mouse? Não sei se tem que pegar água. Leon, tudo bom? Beleza, Calabria? Tô tranquilo aqui, tô tranquilo como Skiller. Bear? Sabia? Defeito neutral light aqui. Mais ou menos. Mais ou menos. Minha memória não é muito boa não. Rapaz. Morreu. Vai dar dare? Não, não vai dar não. Vai dar um sig, vai dar um sig. Só dar um sig aqui, é o capeta. Capeta. Se tivesse calculado bem. Ah não, eu sorri. Sorri. Eu não sei calcular bem. Morreu. 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 Mas eu sei que esse cara vai dar um dodge pro diagonal. Qual? Não sei. Esse pato assim não. É. Tá dando mais pra mim. É. Tá dando mais pra mim. Não tem dodge. E eu também não tem dodge não. Peguei. Sim. Estou de mal agora. Acho que eu tô em 2030 aí. Tchau. 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 F***. Morreu Tem que jogar perfeito agora Mostra lá Eita ele Tô bem, tô bem O ser me mata já Morreu, não Trolei 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 Eu não usei o Dash na plataforma E eu não peguei a arma naquela hora Peguei a arma depois que eu acertei o cara Esse pão eu podia ter usado Não, não sei Não conseguiu enxergar o cara nesse mapa Ai cara Ai cara Ai cara Eu continuo, eu continuo jogando Toma aí, tudo bem, tudo bem. mas eu dei debaixo ela é parede, o que importa? agora é a fuga eu não dei o 2, desculpa fecha fogo moveu força pra cara é essa sim 2 da 1 eita é dificil, dificil 2 da 1 não, mas ele cancela o 2 no momento do 2 desculpa deve ser segurado recubra não segurei deve ser segurado talvez fosse vai o x1 eu não sei não sei não sei vou passar a sala aí é pra ser esse número aí, não sei, não tô enxergando nada tô cego pra caralho tira o gadget essa porra que me desgraça caralho Vou jogar sério Jesus Vamos ter que jogar sério Eita, cara Se pá Sede light Ai ai Great sword Não dá pra jogar agora Depois do nerf Isso não dava não Porra não Capeta Ótimo Hoje dão Esse MD3 Que Eu não tô com Bagulho Eu tô com sede Eu quero beber água Mas é rapidão Vou pegar um copinho Pô, eu não sei ler Dojinho Depois de derf Tem que treinar Eu já tenho que fazer Recure Quase Eu poderia ter feito O ataque Que que eu ia fazer Eu esqueci Ai, não é esse MD3 Zé? Otaf Tudo bem Tudo bem Eu já tenho que fazer Eu já tenho que fazer Eu já tenho que fazer Ai cara, eu dei, eu cancelei na plataforma. Ai cara, eu dei roti. Ai cara, eu dei roti. Ai cara, eu dei roti. O que é que eu ia fazer? Pô meu, eu me perco muito, não faço nada e eu me perco tudo, caralho, side light, foi um side, e foi light, mas foi nóis, breakdash, 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 breakdash. Deu o dodge pra cima e deu o dodge, por favor. Não dói em nada, dói. Não dói em nada, dói em nada. Calculei. Caralho. 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 Vivo, não morri. Esse é o mau enigma. Ah, agora é muito bom. Não deu, pack 10, pack 10. Tá pronto. Não deu certo. Resulta em que? Não cuidado. Ele foi direto. Não deu certo. Ele vai ter feito merda. Daí cur. Nossa. Vai ter matado ali. Morreu. Tá dando dois pra cima. Eu acho que é o... Porra, difícil. Acho que é o Fiend. Fiend é foda. Fiend é... Consistente pra carai. Onde mais aquele moleque? Onde mais aquele moleque? Meu dedo. Meu dedo. Espera que eu não tô conseguindo ler. CULAS BR. Muito obrigado. Vamos acertar, mano. 3, 2, 1... Crawl. Tá, peraí. Tchau. 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 Leon acho que é a adaptação, é porque você tava fazendo muito a mesma coisa e eu simplesmente tava punindo. Até mesmo no início você tava fazendo dash dance umas 3 vezes lá. É só esperar um punir isso daqui é facinho. A gente jogou um pouco mais diferente. Na Gradesword, não sei como que tá jogando Gradesword agora. Você erra, daí você faz uma bridge aí. Agora que tá fácil de punir. Você erra, errou. Tá fácil agora de... mais fácil de punir. Tá, peru. Vai, corre. Não, meu Deus. A gente pega esse pegado. Pegado pegado, eu pegaria. Mas não pegou. Morre. A gente tá indo pra cima. A gente pra cima. Vai reagir. Se tá dando pra cima. Eu acho que é isso, mais pra cima, roda pra baixo, eu devia ter virado ali, mano eu Tô tomando pão aqui, pode isso não, produção Avança e volta, avança e volta Eu não tô subendo por mim, meu amor Morreu Que meu dedo tá doendo É que eu tenho um negócio no Discord aqui me atrapalhando O que que marcou no Discord, WTF What WTF, o cara entrou, mano Que que é isso, mano, eu não tô entendendo mais nada, agora que tá acontecendo Cê é louco, velho Eu não consigo ler o chat do Brawlhalla, velho, tá muito pequeno, deixa eu aumentar a tela aqui pra ler, velho Vai bugar a tela da streamer, eu não tô nem aí Ai, carai O que que eu fiz O que que eu fiz Eu tava descendo Eu tava descendo O que que eu fiz Ai, me foda Ai, me foda Eu tô Eu tô Tá Eu tô Agora não dá pra fazer Porque eu Sou ruim da aula Fazer coach rapaz Acho que agora Vou iniciar Entendi foi nada Eu nunca entendo as coisas O cara tá aí Eu não sei Marninho Eu não sei se o Ele tá E tem coisa no meu olho Salve Ah porra Meu ouvido Já tô surdo Tudo fudido Tá Porra Tá Não dá Não dá Não dá Não Sério Sério Eita Tava Deu uma lagadinha Aqui Não posso fazer nada Pra O rolo A minha internet também Minha internet Padeiro Sei lá Até eu Ter vontade De ir Dar um cagaço Aí Eu nunca mais voltar Pra stream Mas por enquanto Tá tudo tranquilo Bem provável Que No máximo Vai até 10 horas Nunca streamei Isso Então Máximo que eu streamei Foi o máximo Duas horas Aí Já tá Quase uma hora e meia Os caras brincam Comigo Faz o que vocês quiserem Eu não tô entendendo É nada Eu só sei disso Eu só quero Beber água E minha água Está acabando Estou ficando O que eu ia fazer Beber minha água Aqui Alguém sabe Jogar Xadrez Japonesa Poxa Xadrez Japonesa É massa Um Shogu É bagulho É bagulho Tá prum Tá prum Eu perdi Eu perdi a concentração Eu não sei Mais o que fazer Deixa eu concentrar Rapaz Isso agora Tô suave Morri Morri Se é louco Os caras que hoje eu conto É tudo muito bom Se é louco Pula Ah não pulou Ei Calcou Eu vou voltar pra ranked agora Eu perdi Juiz ao nome da live Quem O que eu ia fazer Eu esqueci O que eu ia falar Aí em cima É o Que pobre Não peraí Aí Deu vontade Caralho Tem que dar uma Programada No bot Depois Meu amigo Tava lá No discord Depois eu Tenho que entrar Na cauda Tranquilo Tranquilo Mas eu não sei como fazer O Streamlabs Não bugar O Streamlabs Não bugar O Streamlabs já tá bugado pra mim Eu trouxe Eu trouxe Eita o cara morreu What What Mentira O cara tá deixando Não pode superestimar Não pode superestimar O cara O cara perde Stock early O cara top Tem que aproveitar Tem que ser Full criatividade Aqui Não pega não Mas eu sei que isso aqui pega Viu Falei que pega Mas eu falei de quem Que ia pegar Toma Não sei Sede live Sede live Sede live Vem aqui Vem aqui Pais Pais Quais Quais Pais 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 Ah, esse velho aqui, me deu uma coceira no saco do nada, ele tá furto. Deve ter feito o derrot no outro lado. O que é isso? Olha Aqui você tem que jogar onde que o cara vai estar, eu esqueço disso, deu o jogo que nem uma batata doce, o bot eu sei que ele vai ficar parado, o bot é imprevisível, mas o bot ainda é bot, deixa eu parar de trovar aqui, mesmo cara, só eu já sei o que ele vai fazer, tenho na mente, dojin, pera para a esquerda, para a esquerda, não sei lá, cobre, cobre de novo, agora vai dar dojin, sabia? morri, dojin. Lojinho Ele errou o combo Pula Se eu posso fazer isso aqui Não, isso aqui não Fez fogo? Não Se eu controlar ele Vai direto pro meu ataque Aqui, ó Mas eu sou o mais ruim Aqui, ó Apa? 2 da 1 Não precisa ser 2 da 1 não Reage Uh Só sai de seguir aqui Feche fogo Morreu Porta, ele vai vir pro meu bobo Hum, água Uma doçura Delícia Ó, peraí Esse aqui ó, esse aqui é bom Esse pedacinho O que é que eu tava falando? Testar Não Não É, pelo menos assim Esse pedacinho tem posto aquela Test feature de plataforma Seria mais da hora eu acho O que é que eu tô conseguindo de novo? O que é que eu tô conseguindo de novo? Não tem dodge? Não tem dodge? A verdade tem Não tinha pulo Isso sim Daí é nóis Boa 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 é forte Eu que não sei jogar contra bom Arma que eu não sei jogar Tem que ter paciência contra bom Eu não sei o que que eu fiz aqui O que é que eu fiz aqui? 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 Tem que ver porque eu tô perdendo Piscar A dojinha que tá funcionando Tem que beitar o D-light O que é que eu fiz aqui? 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 Tentou fazer wake up ali Travou meu jogo aqui Tá travando de novo? Pedrinho Gamer 555, valeu Ok Tudo bem O jogo não quer jogar pra mim? É, estou bem Mas o jogo Não está bem pra mim Estou perdendo Eu acho que ela vai ver Tem que perguntar pra ela Mas eu acho que ela está bem sim É, só título a verdade aqui, né? Perdendo aqui Meu teclado está aqui Acontece O chão de muleta É muleta essa porra aqui Não sei Aprendeu o spot 2 Eu não sou de ranqueado Foi, acho Ele está ali Ele está ali Ele está ali É que é fai na Eu deveria ter feito mais, ter atrasado mais o Spot 2. Eu não mato, mas isso aqui mata, isso aqui mata, isso aqui mata, isso aqui mata, isso aqui mata. Tá sim? Morreu Perder acontece Eu tô suadaço O que o bot fez ali? Eu sou vago Morreu, ele tá de cair Cair pode ser uma desgraça Vai lá, mano Tomei Peguei Ele tá pulando Sorte aí Tem que punir Ele vai pular Morreu Fica pulando O Beto podia ter feito antes Pega o dash Que o cara fez ali Quase que pegou Podia ter punido direito Quase que pegou Onde que pegou Eu salvei o cara Deve ter feito o Dary normal Mas eu achei que não ia ter pegado Morreu Eu trouxe o Seed Fate Tá pronto Soluz E aí Eu vou dar dois Do dois Arbf4, deixa eu ser Vamos lá. 8 8 É, ele tá dando dodge pra diagonal, né? Na spam, ele até que é fácil de ganhar, dependendo como que o cara spam. Só pra ele ver que ele vai spamar e punir. Tá pronto. Tá pronto. Tá pronto. Que viscara. 3, 2, 1, brawn! Não posso dar fecho de fogo. Esse vai dando um pouquinho mais demorado. Eita! Salve! Opa! Estação Brawlhara. Muito obrigada por 149 raids. Não, raids não. Pessoas. Tá pronto. Tá pronto. Tem muito nego. Eu não sei falar todo mundo não. Que que é isso mesmo? Como vão vocês, pessoal? Que que é isso mesmo? Que que é isso? Que que é isso? Eu não entendo mais nada. Eu não entendo mais nada, hein? Tem muito rapa... Opa! No chat. Não, eu vou jogar sério agora, velho. Ok. Ok. Ah, o cara tá... São chutes. Tá em choque. Ah, é choque mesmo. Você é louco mesmo. Caralho. Ah. E o cara tá... Coisado. Ok. Uh. Calculado. Eita, tem muito bagulho no chat. Eu não consigo ler nada. Eu já sou cego. Tá pronto. Eu tô comendo meu cu. Eita, não. Tá pronto. Morri. Perdi. Gimp é a última coisa que eu sei fazer. Eu sou horrível. Nesse jogo. Sou horrível. Uma batata. Pneu. O que 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 eu ia fazer? Alguém fala um personagem. Qualquer um personagem que eu... que eu vou fazer... que eu vou fazer... a jogada do século. Scarlet. Scarlet, ó. Falando Scarlet. depois eu vou de Zeriel. Depois eu vou de Zeriel. Porque eu vi pessoa pedindo Zeriel também. Esses Kairos aí, velho. Esses Kairos, eu não falo nada pros Kairos aí. Alguém bane o Kairos aí, velho. Eu não quero que ele não me chate, não, velho. Nossa, meu pé tá coçando, velho. O que que vai fazer? Aprolma, meu. O que vai fazer? Jugar que nem... o meu amigo... que eu conheci... há muito tempo atrás. Tá, é. Estou jogando em Zeriel também. Uh. Tá, velho. Tem muito rapaz de Skir. Será louco? O cara é bom, velho. O cara é bom, velho. Sigue! Opa, o Kairos foi assistindo aí. Qual vai dar? Uh. Eita, quase comeu. Maluco. Eita, velho. Alção de rapaz. Rapaz, eu sempre tô perdendo, velho. Mas é assim a vida. Como diria um sábio mestre. Eu não sei o que ele disse. Porque eu não prestei atenção. Então deve ser por isso que eu tô perdendo. Deixa eu peço aqui, cara, aqui ó. Morreu. 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 Quem duvidou? Quem duvidou? Quem duvidou? Quem duvidou? Quem duvidou? Cadê o Zeriel? Tapeu, pink, pink, pink. Eu não consigo, velho. Depois eu vou jogar o DV2 com você, cara. Só porque você pediu. O que, pink, pink, pink? Oxi. Um metro e vinte de altura não, velho. É só um metro só, velho. Tá maluco, velho? Passando informação errada aí, velho. Esse cara é maluco. Eu não sei porque não dá pra dar beijo, velho. Eu não sei ajustar as coisas. Eu já vou tentar habilitar ele. Tem que ver como que faz isso aí. Eu não mexi nessa partinha. Eita, cara. Vixe, fodeu. Ih, fodeu. Não, veio a sério agora, velho. Eu sempre me distraio com esse rapaz aí, velho. É verdade? É que eu tô jogando errado. Tô jogando errado. Tô jogando errado. Aqui, ó. Morreu. 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 Arco. Rapaz, o seu cara tá de... O cara tá jogando, velho. E eu não tô, velho. Porque o cara tá jogando bem, velho. E eu não, velho. E assim não pode, velho. Fazer que nem me arco, velho. Não, eu tive que pegar aquele... Aquele bagulho. Se eu não pegasse, eu não tava feliz. Abriu, velho. Tô comendo meu cu. Tudo bem, tudo bem. Acontece, acontece. Um dia você come cu, outro dia te come um cu. Sempre, sempre. Sempre assim. Eita, cara. Eita, cara. Depois eu vou pegar o Gnash Femboy, velho. Rapaz do céu. O Gnash Femboy é bravo, velho. Caralho. Não sei exatamente o que eu tenho que fazer pra ganhar. E é... Spamar. Eita. Eita, não deu certo. Rapaz do céu. Fiz bosta. Muita bosta. Pode falar que não. Mas eu fiz. Como que ativa o bagulho lá que o maluco tá falando? Eu não sei, velho. Beach. Que 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 lá? Suor. Um pneu pra essas coisas. Onix. Jogar de ônibus aqui então. Enquanto procuro, pesquisar um negócio aqui. Ó, depois eu vou de Val aí. Meu PC tá morrendo. Porque o meu PC... É um... Pneu doce. Eu não sei. Uma desgraça no meu PC. Não funf. Roda nem paint direito. Ó, a Brawlhalla roda, velho. É o que importa. Se não rodasse Brawlhalla, velho. Eu já tava triste já, velho. Não entendi como esse cara joga já. Vai dar um... Bagulho. Se eu não trollar, velho. Ixi, ele deu o tout. Tem que jogar sério agora. Tem que jogar sério. É assim que... Não é assim que... Não. É assim que... É assim que se joga. O que? O que? Noni. Mano, seu cara é boa. É o que? Calculado. Calculado. Calculei tudo. Quem fala que não mentiu? Não. Eita, não. Não. Uh. Era pra ter feito neutral. Eu sei, velho. Mas eu sou ruim, velho. Eu não sei fazer essas coisas. Só a Pro sabe fazer. Eu não sou Pro. Eu sou um Despro. Não. Dá pra virar, velho. Sempre dá pra virar. Não. Dá pra virar, velho. Sempre dá pra virar. Cadê? Cadê o... Claro, ele vai dar certo? Não. Não era isso que eu queria fazer. Não era isso que eu queria fazer. Ah, não. Pode falar pra falar não, velho. Que isso. Ah, tem que jogar a Val lá, velho. Porque o maluco pediu. Nossa, que sede, velho. Não, isso aqui não é Val, não. Qual que é Val, velho? Não, não. Vou jogar 2v2 com Kiles aqui, né? Então deixa eu mudar o nome pra... Perdendo 2v2, kkkk. Jogando 2v2 ranked e perdendo. Tudo bem, Conta, tudo bem. O que é Val que o cara falou, né? Se o... Bagulho não travar... Eu consigo fazer as coisas. Ai, se encontra aí uma figura. 3, 2, 1, 4. Cadê eu? Eu não sei jogar 2v2, não. Sempre os caras fazem um puta combo duplo, velho. Caralho, velho. Esse cara é foda, velho. E eu só consigo fazer a combo no meu parceiro aqui, velho. E nem isso eu tô conseguindo agora, velho. Tô tomando pau, velho. Os caras tão... Me comendo, velho. Ai, pegou. Ih, o cara voltou. Que isso? Eita! Vá boa aqui, velho. Cê vou. Nice, nice, nice. Tem que salvar o amiguinho, velho. Opa! Foto, homem. O que que eu vou fazer? Tem que ajudar o maluco. Ai, ele me acertou. Eu dói. Vou tentar ficar ajudando o maluco. E ai, ele roubou. Combina. Tá pronto. Tá pronto. Ó, o Kyrus tá trolando os Kyrus aí. Apareceu. Mas é que eu trolo mais. O cara vai dar GP, ó. Fim, eu mato parte seu, velho. Eita, porra. Tá pronto. Que isso, meu? Que isso, meu? Não, só sei se eu jogar esse tipo de jogo aqui. O Sonic. O Sonic. Ah, não, velho. Não deu pra acertar o Sonic. Tivesse dado... Talvez virar. Mas como eu não sei jogar... que eu sou um... Que que eu fiz agora? Eu não sei o que eu fiz. O jogo é de Usheng, e... Que eu vi alguém falando Usheng no chat. Eu presumo que seja por causa disso. Se não for. Me perdoe Não li as regras O que eu ia fazer? Foi Travou meu navegador Pindis Panda Qual call Não sei de qual call não É de qual discord Tem uns 200 discord Já vou entrar Eu mutei o chat Sem querer Minimizei o stream lab Ah, achei que ele ia vir pro outro lado Que isso? Isso é bom desse bicho Bicho é bom Ah é Na call normal Tá lagando tudo Tá preu Tem que aumentar a voz Tô surdo Tô surdo ali Tô achando graça nenhuma Tô achando graça nenhuma Tem que aumentar a sua voz Tá muito baixo Que que é isso? O Sonic não morreu até agora Tá preu Agora tô surdo por causa da voz Agora tô surdo por causa da voz Eu estou trolando Eu estou trolando Muito Mas eu confio Confio que eu Não confio que você ganha Cai Confio Não sei zicou a pica da partida Como que eu ziquei Caralho Você sentou na pica Sentei Você vê Sentamos É Rando Não é Que a gente só sabe jogar de Rando Que clã é esse? Só uma pergunta Meu clã Ué Ué Que clã Eu caí de meio Fudeu Eu tô de brinha Brinha forte Brinha legal Grande anime tetas Tetinhas O que você tá falando aí Grande anime tetinhas O que você tá falando aí Meu nome Eu não falo nada Eu não falo nada Eu disse que a gente dá sugestão aí Você falou Não A gente tem que ganhar uma Sai dele aqui Sai pra onde Foi com esse que tu ganhou Do Pajá Do Shazer Quando que eu ganhei de Shazer O que é esse bicho aí Com a brinda Quando Sabraldo aí O que sabraldo Eu não joguei contra o Shazer Um sabraldo aí Que cara Qual Um aí Eu sei contar não Nossa Você é muito agressivo Não gostei Não gostei não Agressividade Não manda o cara pra mim Eu aprendi a fazer team combo O que Por isso que seu elo tá alto Aonde Eu tô acostumado Com jogar com você Se você tá no ouro Na Aí você não soube fazer A continuação De voz Que te incomoda É assim que fala Como eu falo o outro Falo o outro Sou eu Sou eu É você É Cor e tudo igual Não posso fazer nada É igualzinho Não tem preto Essa aqui não tem preto nenhum Ah o cabelo é preto Eu também sou preto Oxi Maluco Me dá banho Eita Eu tentei fazer o bagulho Não deu certo Me dá follow Isso ele sabe mesmo Você vê né Mas se vocês fazerem de brinde O resto Eu não sei fazer mais não Eita Eita Esse cara é bom Eita Morri Morri Fudeu Que isso cara Que isso cara Tô com sede Eita Sai de siga Eu não sai de siga Sai de siga Falei que a gente ganha 1 Caralho Eu sou muito bom nesse jogo Fala pra mim Eu discordo Discordo Tá vendo É só a gente pegar A random A random É o único personagem Que eu sei jogar Você que é expediente Quanto tempo demora Pro 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 boleto Chegar no jogo Que que é isso Que que é isso Que que você acabou de falar Que eu não entendi nada Que você é experiente Não disse Eu entendi Quanto tempo chega Pra chegar O que O boleto Que boleto Que boleto Que eu paguei Não compro em boleto Meus amigos Que me compram as coisas Eu não Vou ter que comprar Não, não, não Vou ter que comprar Um negócio Pra esse cara Só pra provar Que é verdade Eu não peço nada Os caras mesmo me dão Eu falei Que que aí Para Eu falo Para, para Eu não quero Não quero Olha o cara Não Toma 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 Meu PC não roda O jogo Que os caras me dão Não O único presente Que me deram Foi o jogo oriental Vai ser tipo Qualquer amigo Dá Agora eu sei Você falou Então sai de lá Mas perde Do meu histórico Ah, vai Para Não aguento Tanta verdade Assim Alguém sabe Jogar Jogar Jogu É massa Você aprendeu a jogar Eu estava jogando Contra o Otaku Quatro da manhã Hoje Rapaz Eu acabei de ver Que você Eu não tinha visto Mas você pode pegar Pegar as peças com medo E tacar no seu próprio tabuleiro Que isso Que coisa Absurda Que eu nunca tinha visto Eu fiz o Otaku Perder por Surrender Mas não dava Não precisava É só ele ter posto peças Você vê Que isso O cara já falou 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 Olha Ele vai dar a recobra É É O cara está com duas Não Falou 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 Você deve saber Fazer falo Eu sei Eu sei Eu sei Fazer falo Eu sei Isso Eu sei Eu sei O que é É Ele é Ele é É Ele é Isso Eu sei Eu sei Se Tipagogue Falou o up Wake up Wake up Tá me dando medo Para Tá com medo Meu boca tá doendo Aqui ó É I I C Vem eu fazer a little escada Mas o sangue não deu para fazer a little escada Ah Quase ó Tá quase bom Como é que faz para fechar o cu Vou fechar o quê? O que? Não entendo nada O cara manda um oi Tô chorando aqui É Mas eu não tenho jeito para você não A rádio A Estação te deu Te deu uma puta rádio dizendo que os espectadores já tá com uma música Acontece Vai Não posso fazer nada Cada um decide Assistir o que quer Eu tô com sede Socorro Socorro Shush É É Tá porra Me fudir Me fudir Me fudir Me fudir Esse jogo é incrível Eu quero esse jogo é incrível Brawlhalla é foda Fala que Brawlhalla não é foda Me fudir Me fudir Brawlhalla não é foda Me fudir Me fudir É É É Ó Se você perdeu Tá bom Perdei aqui É É É É É É É É Por que você não da Siga na estação? Quê? Por que você não dá a seba, né? Meu dinheiro do PayPal tá preso. Isso é sério? Como é que isso funciona? Tem que confirmar o banco, velho. Até agora eu não consegui confirmar só. Você tá preso há quanto tempo? Desde que eu recebi o banco. Nigger, siga. Apreula. O pé tá frio, velho. Você tá em stream, né? Nossa, deixa eu fazer o cara do Insta tomar ban aqui, ó. I'm going to say the N word. Vou mutar o que desse cara aqui. O cara é chato pra caralho, velho. Chato pra caralho. Deixa eu mutar esse cara aqui. Mas você não... Você não leva ban se ninguém negociar. Não, ele mesmo vai denunciar, velho. O cara fala merda. Mas eu posso falar... Não tem a forma que eu ganho, tá certo? Deixa eu te ligar, velho. Deixa eu não ligar. Puta que pariu esse jogo em clube. Tô falando isso de weak recrito. Não, Eita, morri Achei que não ia morrer Que isso? Ok Comer Pegaram na minha bunda Júdia O cara tá rindo Eu só tomei aqui É você Eu achei que eram os caras Você tá rindo Ah, eu não sei ganho do... Perdi Perdi Tudo bem, acontece Oh... Guys Oi Olha aqui Olha o geral O geral O geral O geral Eu não lembro É, eu tenho que bater Meu Deus Caralho O cara viu ali Vocês já pensaram em Dissocação no cu É Que pô Por isso que ninguém gosta do Kairos O que o Kairos fala Ninguém gosta do Kairos Você tava falando sobre comer esse o Kairos E comer esse o Kairos na live Eu não tenho nada a ver Mas é sério, você viu o que tem no geral Eu não ouvi Eu não ouvi ué É só Dois bichos do Brawlhalla fazendo taunt Ué, ta f*** Cara, você caiu de Júdia e Star 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 Que isso A próxima vez que eu vi o Kairos na live Eu vou banir Júdia e Star Júdia e Star O cara só O cara me dá Dá um bagulho aqui Acho que eu vou jogar de Onix Posso? Júdia e Star 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 Júdia rei Júdia e Star Júdia e Star Júdia e Star Júdia e Star Eu tô falando da toit, velho. O que o cara... Eu não consigo, ai ai ai. Eu não ligo mesmo. Se tiver mais uns 10 minutos, uns 20 minutos e eu... Eu não sei como jogar eggs. Qual o nome desse bicho aqui? Cross? É. É Jojo do Star. É, tá o Jojo do Star aqui. É uma bomba. É um stand, velho. Isso é um demônio só, velho. Ah, e o que o Jotaro acha que é a stand dele? Um stand, velho. É o Kyros, velho. É o Kyros, velho. É o Kyros, velho. É o Kyros, velho, isso aqui, velho. Star... Ky... Ky... Ela não tá fazendo brincadeira. Star Platinum é o Kyros. Dá pra fazer umas coisas dessas, velho. O que é brincadeira? Não dá pra jogar com o Kyros aí. Não dá pra jogar com o Kyros aí. Por quê? Os homens de Cristo. Postar essa voz muito. Por que você não pegou filiado na Twitch ainda? Não... A última vez que eu streamei foi uns dois meses atrás. Umas duas semanas. Eu acho que a gente não teria. Precisa falar mais nada não. É, eu tinha streamado um campeonato de Sinnoh, cara. Ninguém foi ver. Campeonato de quê? Campeonato de Sinnoh, cara. Foi massa o campeonato de Sinnoh. Você ia ganhar algum dinheiro com Brawlhalla. É, eu fiquei na... Na last team, será? Ai, caralho. 3, 2, 1... Nossa. Com sede. Tá bom, véi. Estou desidratado, véi. E necessito... E abastecimento. De líquido. Aí, decede jogador de... Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem que spamar. Tem que spamar. Nunca mais ouvi desse cara aí. A última vez que eu vi... Eu tinha perdido pra ele. Mas depois... Foi em camper. Muito positivo contra ele. Nossa, esse salvo... O cara... Quase se mata, véi. Bate combo, véi. Tem, né? Tem... Tem. Tem. Entendido. Tem. 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 Tome, fudeu Relaxa, eu te saio Tava vivo, carai Relaxa Mas por que que tá preto, carai Que isso, cara, que desligo Faltou o Kaique, carai Que? Que? Não Eita, morri Eu confio Não, eu confio Por que eu fui confiar no Kairo, né? Para de falar que você confia Porque na hora que você fala que você confia, eu morro Tá, eu não confio no Kairo Eu não confio mais Não confio mais no Kairo Não confio mais Eu gosto muito de pegar com vocês Pelo menos que o Contra não goste de mim, eu fico meio triste Às vezes eu vou ficar contado, você... Cala a boca, eu já morri o primeiro amigo que sou eu Ah, mas quem mais serve sou eu Ai, carai Os caras É chato demais, velho Carai Como que vocês conseguem vocês dois aí? O Kairo primeiro, ele chega aqui e fala assim Ai, nego, vou jogar dois, dois Daí o Contra chega assim e fala assim, velho Nossa, nego, cê tá ruim, hein? Daí eu falo, porra, melhor Mas é neconico Não, eu chego Chego os caras falando assim Confio Daí o cara disse, não, não pode falar confio Zika, zika Zika Que velho, que velho Tipo Macau falar merda no... Vamos falar merda no Macau Espiritismo Macau? Não sei o que o Macau fez Macau é que foda Salve, Azok Não, Azok, velho Azok é um stream top tier, velho Rapaz do céu Vai streamar Azok? Oxi, raí daí, velho O que você vê? Caralho Azok Eu pensei que era um cara na calda Um cara no seu chat Tem mais aqui, velho Beleza, beleza Que que é isso? Eu morri? Eu morri? Eu morri? Como que eu tô com uma vida se eu morri? Como que eu tô com uma vida se eu morri? Como que eu tô com uma vida se eu morri? Mano mano, você tá... Você tá me confundindo aqui Rapaz do céu Ele não faz essas coisas não Ah, eu não confio não Ele perdeu Perdi o remer 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 Oiê Rapaz do céu Não confio mesmo Cala a boca, velho Não faz nada não Tudo bem, tudo bem Eu tô pegando Eu tô destruindo meu O cara é... O cara consegue, velho O cara consegue, cara consegue O cara consegue oi 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 cala a boca opa você pode ver Kairos é foda Kairos é foda o Kairos não é foda Kairos é foda Kairos é foda o Kairos é foda é só falar que ele vai perder que ele ganha ele é foda ele desafia qualquer nível de eu não sei a palavra o que só vim ao ST nos 2v2 que a gente domina só porque eu falei isso eu vou matar 3 vezes essa pica dessa pica o 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 briga na barra o 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 vai lá no nas mensagens fixadas é o primeiro link lá o 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 live está acabando será que kairos irá ganhar ou ele vai? não, ele não vai kairos trollou e assim se foi a jornada de kairos contra a jornada de kairos contra o 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